Vamos beber Depois cantar em voz alta Que o vinho da clarinha Vás animar toda a volta O Fátima da clarinha Você estava aqui a falar mal? Estava a falar mal e então foi uma mulher Que elas gastaram molhares de bebê-los Nas redes sanitárias E elas estão entupidas Elas passam de uma casa para a outra E tem uma uma charla que é uma da de Mundoçora É imitável E tem muitas coisas aqui Os esgotos, não é? Os esgotos? É, mas aqui é assim que tem perfume dentro dos esgotos, não? Depois não digo perfume, mas com as gamas de balão, a ver se... É, com as gamas de balão dentro dos esgotos? É, porque a gama incha e tapa o broaco já na parte do... Não, a gama incha, arrebenta e alguém vai ficar com merda na cara, ó. É bom, diz bom, eu estou... Tu és azul, não é? São das boas. Acabei de ver agora um programa na televisão das boas. Qual foi? Foi, 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 foi da praça, da praça de balão. Aqui aparece a vir com as alcatras boas. Não, estava lá os boas espianta. Os boas espianta, é? Os outros estavam lá a fazer batatas. O que é que eles espantam os boas? Já, já, já não, não. Antigamente é que a roa se espantava... Agora não espantava. Agora, agora, agora os maus rins estão quietos. O que eles estão aqui? Isso, é novo aqui e a café, não é? Já, não é? Olha... Mas eles estão juntando gente boa aqui. Estão juntando gente que é maravilha. É que eu estou hoje lá onde há minha casa. É muito bom, às vezes. É um bíjamo, não é? É um bíjamo, não é? Isso é bíjamo, não é? Unas oias poucas... Uns? Uns oias poucas. Viu aqui a Alcim também? Ah, também. Eu vi foi o da Chico de Ribeira do Loni, a bicicleta. Isto já foi à maçã. O senhor costumava parar ali na sociedade, não? O senhor fez todos os outros. O senhor já mudou de Cic e foi, agora mudou para aqui? Não. Não sabes porque é que mudaste para aqui? Diga, diga. Aqui fazem mais barulhos na desenhada do lado ao próximo. Estava a ficar fraco, não é? Eles estão muito calazinhos aqui. Se eu deixei o seu homem falar, é, como é isso? O senhor está muito calado. Perfumado, não é? É verdade. O senhor também está aqui. O senhor está aí que parece um santo louvado. Mãos cruzadas. É um santo, um santo pontal. Também mudou. O senhor também era dos da sociedade, não é? Também é. Também estava lá. Também estava lá mesmo. Ora, agora, agora. É mais barulhos. É mais barulhos. Olha lá aqueles. Lá vai eles. Aqui é mais barulhos. Não há barulhos. Lá, não. Para pouca gente lá. Muitas empresas aqui. Eu moro aqui no Caminho de Olho. Fica mais fortinho. Ah, mas isto está bem arranjado aqui. Está. Está bem arranjado. Eu não tenho uma covisão aqui para os senhores, não é? Tem tudo aqui. Na marca eletrónica, aquela é a marca mais barafusta. Também quando a variar, varia uma vez só. Acaba de ver. Está bom. Já veio hoje qualquer coisinha aí? Ainda veio porque estou muito longe. Ah, está. Não é bem? Olha. Tem cancro. Boncha de cancro e tudo isso. Boncha também. Já agora? Agora é só o álbum. Agora é só o álbum e a coisa de uma. E antes de aguentar assim, não está muito ruim. Talvez se a máquina aguenta mais uns dois. Mais dois ou três dias. Já mudou as velas? Já. Já. O óleo também já está a mudar. O óleo está a mudar de veio. Não. Não está a ser rico. Precisa de levar-se lá na minha casa de verdade. E se pesquê-lo. Ok? Não, não. Ele tem museu. A Maria de Relógio. A Maria de Relógio. A Maria de Relógio. Pode ser que ele tenha alguns relógios lá dentro aí. Não sei. Estava aqui a falar. Estava aqui a falar. Estava aqui a falar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A máquina não vale. Não, não, não. O senhor também já está a usar a bengala, hein? Eu já usava a bengala. O senhor estava com inveja da tassiê. Também arranjou. Também arranjou. O senhor também não parava a necessidade, não? Ah, agora vê. É mais por aqui. Aqui está abrigado, não é? É. Quando chove, os senhores vetem-se para dentro. Nunca mais posso fazer uma vida ao bem. A gente vai fazer. Ah. Agora, no inverno é melhor que tem menos festas para cobrir. O senhor já tomou o seu cafezinho? Eu não bebo a festa. O que é que o senhor bebe, então? É de água. Isto é um café que só vem de água aqui? É. Ah, já percebeis. Algo estraga. Está arrastando. É logo. É livre de água. O senhor também é bem, ou é? Não, a gente não sou de casa de São Miguel. A gente é de São Miguel. Ah, mas é de casa dos outros, não é? Já é de casa dos outros. Já está aqui há muito tempo. Um ano. O senhor não parava a abrir na bomba de gasolina, não? 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 Ah. O que conhece mais aqui é o exército? É o exército, é o exército. É o exército, é o exército aqui. Mas não joga futebol, não? É o exército. Ah. O que você jogou futebol foi? Aonde? No clube de esporte lá no Tamarco e no marido de São Miguel. Ah pá. Qual era a sua possessão também? A minha possessão? A parte de cabeças? A parte de cabeças, não? Ah. Ainda não é nem o exército. Ah. Todos os anos estão no boliche, eles estão no boliche. Sim senhor. E os anos só fãs de cabeças um mês. Oh, já percebeu. E o pedreiro. Só foi pedreiro e foi. Partia pedra não senhor? Partia pedra, era o senhor. Partia pedra, é, partia... Partia pedra, é, partia... Partia tudo é o pão. E se aparecesse alguém para chatear, está a partir à cabeça? Ah, acho a fortuna. O senhor mora aqui na Vila Nova agora, não? Casou para quem foi? Casou com a mulher há 20 anos. Casou com a sua mulher? Há 20 anos. Há 20 anos? Então o seu quase que já é mais da terceira do São Miguel. Mas isso. Qual era a sua freguesia lá fora do São Miguel? Provoção. Uma freguesia boa, uma freguesia boa. Vem aqui sempre falar com a malta, não é? Vê se está tudo vivo. Há vários dias que não vem daqui de cima. Aí é. Estão transformados já, senhor. Agora é um sequerrinho, um sofijinho e está bem melhor. Não, é mesmo meia bola. Vem e é bom. Meia bola é bom. Vem agora para o posto para casa. Ok, já percebeu. Leva também meia bola para casa, para a mulher, não? A mulher não leva nada. A mulher não leva a cabazinha. Não, não, não. A gente vai entrar e isto vai fugir tudo agora para a porta fora. Se eu quero ver, isto vai entrar. É tipo aquela... É tipo aquele veneno que a gente entra para matar. Está largado aí. Vou dar a luz e vou entrar agora. Está bom? Está bom? Está aparelhado agora? Vem tomar a gasolina aqui e foi? Agora sim. Agora está bem entregue, hein? Não, porque agora está para ali. Vem ver aqui. Vem ver se essa canela está para vir. E está bem exposto também, não está? Estou para gostar. Estou meio atacado que eu devia fazer figuras agora ali. É pá, e o fumo foi todo para trás? Foi para sair, mas não foi para trás. Não, porque não está assim que está meio atacado. Não, não está. Foi para as vezes o fumo, é homem. Não, mas ainda está no fumo. Não, não estáes atacado que é. Olha só. Quem é que estás atacado? Quem é que estás atacado? Quem é que estás atacado? Eu não sei. Eu não estou de sei. Pronto, eu vou abrir a máquina para ver então. A gente pode entrar aqui, irmão. O senhor que é o dono de café aqui? Sim, senhor. O senhor está bonzinho? A gente pode falar um pouquinho? Não é obrigado. Ou acha que a gente... O senhor está abrindo uma caixa nova de vinte e estão a voo e estão disparados, não é? É. Está-se mesmo a ver. Eu vou virar para aqui. Eles viraram-se todos os costas, ó. Ó, está com a frega. Já se vai virar para lá, ó. O senhor já tomou meia-bola ou não? Não, não. É hora a seguir. Primeiro o café, é? É, primeiro o café. Depois é a meia-bola. É, é. O senhor prefere ficar com gosto da meia-bola na boca ou com gosto de café? Onde estiver o gosto da meia-bola. A meia-bola, é melhor, não é? É, sim, senhor. Parece que o senhor acabou de comer um cacho de uvas, não é? É mesmo assim. A gente agora vai falar um pouquinho mais à parte sério. O senhor, para já, boa tarde? Boa tarde. É o dono aqui do café, não é? Sim, senhor. Como é que se chama o café? O café, se não é que para o Elzeiro. O senhor é bem fequista, não é? É bem fequista, sempre feito. É assim mesmo. É que má gente, é que má gente. Há quantos anos? É que tem aqui o café? Ó pai, já tenho isso aqui há uns seis anos. Seis anos. Porquê que decidiu abrir um café aqui? Já há muito... Já cerramos já há muitos anos. Uhum. Tenho café lá embaixo em Angra e abri aqui também. O senhor é mesmo aqui da Vila Nova? Sim, na própria Vila Nova. Uhum. A freguesia como é que é? Tem sido mais ou menos? É uma freguesia boa, gente boa. Uhum. Cada um conta as suas teórias? Cada um da sua maneira, mas é tudo gente boa. Sim, senhor. Compensa, se acaso no concreto, ter um negócio ainda dentro deste ramo aqui nesta zona, na Vila Nova? Compensa? Compensa ter um negócio... Pois, compensa sempre se a pessoa se alvanta-se de manhã e fecha à noite. Eu estou a compreender. Se for só para ter aquele horário certo, não vale a pena? Não vale a pena. Eu estou a compreender. Isso é qualquer um ramo que seja, me experimento somente esse e tenho que começar de manhã e fechar à noite. O senhor é só bar ou faz refeições aqui? É só bar. É só bar e umas chamezinhas. Uma coisinha rápida, não é? Abre muito cedo? Quais 6? 6 e 9? É, abre às 7 da manhã e fecha 10 ou 12 horas da noite. Isto é que passa a cair, te abrindo cedo, passa muita gente aqui para te mandar às vezes para ir no almoço? Um, portanto, de manhã, os cofazinhos, almoço de banho, cá sei para chegar pessoas. Fregueses só da Vida Nova ou alguém de passagem também para em Índia? Eu já tenho, desde o nosso ensino de noite, eu já tenho negócio de cafés. Eu já conheço muita gente também, que tem uma vantagem. Portanto, temos que ter muitas amizades, conhecimentos, isso tudo, para ir a vantagem só isso. Vai criando um grupo de amigos que se aventuram? É, amizades, não esquece os dois outros, vá-se para o bem e tudo o que seja um princípio é um princípio. Estou a perceber. Como é que se chama? Eusébio? Eusébio Sousa. E o seu pai é com o teu nome? É, exatamente. Era benfiquista o seu pai? O meu pai, na altura, e quando nasci, o Eusébio estava no auge. Portanto, ele era benfiquista e optou pelo meu nome, o seu Eusébio, e tinha muito gosto de ter esse nome. Sim, senhor. Espero que o Eusébio ganhe-os ao Leão. E a Tavanho. E eu acho que este primeiro Tavanho, não sei. É verdade. Isso traz um nome para Portugal, um nome a ser bem-vindo em Portugal. É verdade. Muito obrigado, seu Eusébio. Obrigado, seu Eusébio. Obrigado, obrigado. Eusébio. Não tem nada de ser, não é? Não tem nada de ser, não é? Isso não faz mal a ninguém, homem. O senhor já despeja um lixo aqui de café, ou não, oi? Eu acho que sim. O que é que tem aí para dentro? Garrafas, se for vazias. Vazias. Superb e mete a garrafa para dentro. Não, oi? Não. E seu amig? É o Natal. O senhor gosta de cantor aí, é? Oh, é de lá, de lá, de lá. É de lá, de lá, de lá. Eu sou... sabe cantar? Não, não sei cantar. Não, mas eu sou só de quadras. Não sei. Não sei. A melhor cantiga que vocês estavam, foi nas Vila Espanha, fez uma... os sete anos, fez só uma cantiga só. É a cantiga de voar. Mas já não é a primeira vez que usam os sete anos de Cristo Santo numa cantoria? Não, não, mas só numa cantiga só. Estou a compreender. Sim, já usava numa cantoria. Só diga lá qual é. Não sei, não sei. Ouvi só os sete anos só numa cantiga, os sete anos nasceu. Ok. E por ele a seguir... Qual foi? Ele diz assim... Tu não és massa, não és bolo, tu és uma massa perdida, tu nasceste, acertou, acertou toda a tua vida. Não é essa? Então qual é? Não, mas foi... Não, mas não sei a cantiga. A cantiga foi... Ali os sete anos do Espírito Santo, só numa cantiga só. Tem o Esteves, não? Não, o Bruno. O Bruno não vê. O seu adepto do Bruno não vê, não? Eu gosto de cantigas. Gosto de cantigas? E tem lá, tem lá, dezenas e dezenas de verdadeiras. O senhor corre muitas cantigas durante o ano... Não, agora eu não posso, mas eu fui a menudo. O que é que correu este ano? Ah? Eu vim para este ano. E a melhor para si foi de Figueiras de Penho? Ah pá... O tal daqui foi a menudo. Foi bonito? Foi bom. Valeu a pena? Valeu a pena porque o José Esteves... Aqui é os sete dos Espíritos de Soros e o Bruno disse a ele. Há tal... Faz os sete dos só numa cantigação... Mas o facto de um contador não saber uma coisa, não quer dizer que seja um contador? Não, pois não. Hã? É, não é verdade? Tá, mas eu repito isto é o Bruno de Oliveira... Sim. É muito repito isto. Já estou a ver. Isso é de Bruno de Oliveira como os outros são de Benfica. Hã? Eu já disse tudo, eu já disse tudo. O Benfica não. O Benfica não. Ele é do Alvim, não é? Foi aquele tamanho. Também é do Alvim. Ah é? Também é Alvim, o senhor? Já está? Não tem partido. Isso não é partilha, isso é ganaderia. Não tem partido. Isso é uma outra cantagem. Ah é? Nunca fui partilhado. Não, a gente... Mas naquele, em 83... Sim. Foi a primeira vez que o Alvim Fernández veio à festa de Sagrada São de Rio. Oh é que pá! Agora achas que tem umas coisas boas que vieram de Espanha, não é? Ah, a gacha lá está. Ah é? A gacha lá está. É verdade. É sabre, é soft, não é? Não é? Não é? Não gosta de uma guardada de praça, não é? É gosto. Mas gosta mais da corda, não é? É agora a saberes muito sem queda. Ah é? E é bem bom. É bem bom. Como é que estão as nossas tornadas? Mais ou menos? Ou tão fracas? Ah pá, isso... Estas os campinhos matam tudo. E pá, toda a gente diz a mesma coisa. Tinha que haver um entendimento a entrar, não é? É verdade. Toda a gente diz a mesma coisa. Vai-se ver também esse senhor a entrar agora aqui e que eles parassem, não é? É! Este vem agora, está a tomar as bezeras. Dá bom? A bezeras. Mas o senhor também tem bezeras, é? Muitas ou poucas? Poucas. É de leite ou é de carne? Já tem vacas de leite, agora é umas vinhas de carne, uns bezeras e pronto. Mas não sou eu que digo, e estava outro dia na praça de mercado, na feira de guarda, dizem que as de carne já não está a dar aqui, porque não está a dar. O guarda de carne já parece pouco. O que é que não está a dar? E a leite também parece pouco, está a ter saído a prejeitos, porque é parece pouco na praça que há vezes que aparecia muito prezeiro e vagas, mas agora é mais a parte da feira que a outra parte. Mas porquê que está a dar menos agora? Está a dar porque os lavradores vão de 30. Já dá subsídios, já dá subsídios como antigamente. Aí é? Não há subsídios? Não, na praça não há subsídios, mas a gente já pede que subsídios. Pô, já é isso. Já há campanhas e o subsídio já está cá. Então, o que é que leva uma pessoa então hoje em dia a ter vacas em guarda, se não vale a pena? É para gosto próprio ou não é só? É, é pouco gosto. É, é, é pouco gosto. Em si, deixa pouco os bolhos subsídios, aí tem que serrares com cozinha. E eu compreendi. Isso tenho que comer, eu tenho prédio meu, pronto aguento, vendi as vacas de leite e arrendi um pouco de prédio e fiquei com cozinha para muito tempo. A gente já está na forma ou não é na forma? Já, porque eu agora tenho 77 vezes em meio. É, agora só uma cozinha para passar nos... Isso faz parte. Tem que parar. Tem 4 púlhos, mas eles tinham seus cumpres, tinham seus emprego e depois parem, vamos. Mas é tudo para parar. Isso faz muito bom. O gado é subsídios. Mateus Lima. – Márcio Matheus, um grande abraço, obrigado. Ok, obrigado. E vai caspar franco, ok? Obrigado, obrigado. Gente, mas o que você vê aqui? Que não, não. Que não? Que não é o quê? É mais... Não, eu quero uma bicicleta. Que não é que o meu... Como é que eu penso assim? Eu vou lá. É você, é você? É uma vaca de pôr! Oh, sonhando a bicicleta! É, lá vai ele! É você com o carro atrás, é?